Olá pessoal, vou ensinar para vocês como faz aqueles frutos do mar que vocês comem na praia ou no aperitivo, alguma coisa, empanado, frito. Lembrando que não deixa o fruto do mar com muito líquido, né? Com o tempero, o tempero que vocês preparam antes, porque senão a parenha de brinco fica muito úmida. Tá bom? Vamos lá fritar. Começamos pelo camarão. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hum, que delícia, crocante. Lula. Que maravilha. Faz, 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 faz. Não precisa de muito. Que delícia. Aí vocês colocam limãozinho por cima. Ó, ó, a cebolinha. Crocante, tudo crocante. Hum, que delícia. Espero que vocês gostaram. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Olá, seja bem-vindo. Sabores da Europa Culinária. Olha que lindo, gente. Nós estamos aqui. Aqui é a montanha que se chama aqui em cima. Que se chama Torbi. Da Torbi. E na França. Aí nós estamos com o pessoal da igreja. A gente fez a caminhada boa. E agora a gente está no piquenique. E a gente está olhando os pessoal aqui soltando paraquedas. Foi muito interessante mostrar para vocês. Ah, a Rebeca vai mostrar para vocês. Olha lá embaixo. Dá para ver todo dia. Dá para ver Mônaco. Olha só que lindo. Respirar no arzinho fresco. Nossa, que delícia. Tem pessoal dançando ali em cima. Vamos lá. Vamos lá, eles dançando. Todo mundo feliz. Fazendo ginástica. É lindo, gente. Muito lindo. Não tem palavra. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Lindo, lindo. Gente, olha só que espetáculo. Minha accountability. E aí Minha linda, ti amizade. Minha linda, eu te amo. Música Gente, estou filmando aqui, estão pulando. Gente, olha só que lindo, que maravilhoso. Gente, olha só que lindo. Gente, olha só que lindo.